Bem, gente, antes de dar início a essa live, vamos agradecer o prefeito Milton Barbosa, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo empenho em fazer cumprir o projeto de incentivo à cultura da Lei Aldir Blenck, que vem beneficiando vários artistas de nossa cidade. Agradecemos o carinho e a presteza com que conduziram os trabalhos a Secretaria Municipal, Juliane Tolentino, também a Rita e Daniele pelo apoio. Abraço para a nossa amiga Leide, também em BH, tá bom? A gente vai dar início a essa festa maravilhosa, essa live que todo mundo está curtindo em casa. Vai ter muita coisa gostosa. Tudo bem simples, tudo natural Um amor moreno, fruto tropical Todas as cores que eu puder te dar Toda fantasia que eu puder sonhar Eu pensei te dizer tanta coisa Mas pra que se eu tenho a musica, musica? Bom, é bem simples, sem nos complicar E bastante tembro pra te amar O que você quer dizer, é bem simples, sem nos complicar O que você quer dizer, é bem simples, sem nos complicar Eu pensei Te dizer Certas coisas Mas pra quê Se eu tenho a música Música Bom é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo Pra te amar Escorre o tempo seguro e cabe em minhas mãos Eu encontro o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não quer a partir de vez Música Você parece ser maior E descindo o que eu sinto E te fazia de ser um som A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Ou algo parecido Não, não, não Te dá, não, não Daí, não, não Daí, não, não Não, não Estou livre com o seu passo E perto da sua mão Que te mostro o caminho pra te ter então Com você eu quero partir de vez Sem destino, sem lugar talvez Despreocuco com o futuro que ninguém prevê O que entresteço tento esquecer E tudo que me faz ter Tudo que me faz mal Aquilo que eu sinto com você parece ser maior Que destino que te passa e me passa e há de ser um som A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Ou algo parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Ou algo parecido Você bem que podia vir comigo Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua A gente é parecido Vamos mandar um abraço especial Pessoal de manga Tá nos assistindo agora, né? A de Rio Pardo De Minas Taiubeiras Todo mundo Brigadão aqui Nessa live maravilhosa Beleza? Essa vai pra vocês aí Matar a saudade Tchau 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 He waited a charming time And only to you He was held for his hand For I was strong Stronger not to get in here He in heaven Is my brother So on his go He's ready to walk and turn No burden is he Will get what I know For I know We were not in company He in heaven He's my brother He's underlating Hello I know 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 He's my brother He in heaven He in heaven He's my brother 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 I know He's my brother You know He's my brother And not to have a dead I know I know I know He's my brother was done come easily like forgive me, forgive me but who can say baby baby can I hold it tonight Maybe if I children like you were lost Oh, like you were tight Use your mind I love you It's all that you can say Ears gone by and still All's done come easily Like I love you, I love you But you say, baby Baby, can I hold it to you? Maybe if I children like you're lost Oh, like you're right, child You'll be mine Baby, can I hold it to you? Maybe if I children like you're lost Easy mais You'll be mine You'll be mine Yeah, baby, can I hold it to you? Bom demais Mais um dia amanheceu E eu sozinho aqui estou Esperando por você Que não vem Isso eu bem sei Eu bem sei Diga logo o que vou fazer Se eu não vivo sem lhe ver Desde que você se foi Para mim Nada tem valor Não consigo lhe esquecer Não consigo lhe esquecer Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo lhe esquecer Pois o coração lhe diz Que a outro alguém Não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Todos dizem Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo Pois o coração lhe diz Que a outro alguém Não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor A gente não poderia deixar de agradecer Esse espaço maravilhoso Recanto Verde Do nosso grande amigo Rogério Obrigado Rogério Por nos dar Essa oportunidade De estar fazendo essa live aqui Com certeza muita gente aí De várias cidades Que está nos assistindo Também pessoal aqui De régi da sonorização Tony 1 da Séculos Foto e Vídeo Também o Wagner Estão nos dando aquele apoio também Beleza? Apoio também da Secretaria De Educação e Cultura Aí de Espinosa Prefeito Milton Barbosa Essa é pra machucar os corações apaixonados É mais um dia sem você Mais uma noite que te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra ser ida Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar Música Música Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra ser ida Será que existe outra pessoa em meu lugar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém em seu lugar Sentimento Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém em seu lugar Música Os corações apaixonados Bom demais Mais uma vez, gente A gente agradece de coração Ao prefeito Milton Barbosa Através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Pelo empenho em fazer cumprir o projeto De incentivo à cultura da lei Aldir Blenck Aldir Blenck, né Que vem beneficiando vários artistas da nossa cidade Agradecemos o carinho e a presteza Com que conduziram os trabalhos A Secretaria Municipal, Juliane Tolentino Também a Rita e Daniele pelo apoio Bom demais, hein Vamos trazer mais uma O Arrimundo Fagner, que é mais ou menos assim O Arrimundo Fagner Onde a máquina me leva não há nada Horizonte de fronteira são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O sol da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as culpas dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira de um caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as culpas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira de um caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 Para matar a saudade Vamos trazer Essa que foi o grande sucesso Manta gente curtiu, né? Mais ou menos assim Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa água no corpo Lembra nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Minha cara Pra que tantos planos Se quero te amar E te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar louco Como se fosse uma pluma A brincar no teu rosto Cuida bem de mim E então misture tudo E então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Tantos sonhos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma pluma Como se fosse uma pluma A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Cuida bem de mim E então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos E agora Então misture tudo E então misture tudo E tem que me dar Eu 절대 me lembre Mante火 Enquenço Eu quero mandar um alô aqui O pessoal lá de Taiobeiras Que tá ligado na gente Pessoal Lá de Matosinhos A minha família Os meus irmãos, todo mundo ligado Rio de Janeiro Um abraço a todos Aqui também pro meu pai, minha mãe Todo mundo aqui, um grande abraço E um grande abraço aí ao nosso prefeito Milton Barbosa Um abração Pessoal lá de Manga Mais uma vez, em breve estaremos aí de novo Fazendo aquele som pra vocês Com certeza Até que eu me chamo de você Você só tinha meu coração E tudo que eu falo Mas eu não tinha um alô aqui Você só tinha meu coração É tudo que eu falo Você só tinha meu coração E você só tinha um coração E tudo que eu falo E você só tinha meu coração O que eu falo É tudo que eu falo E eu sei E eu sei Mas eu sei Que eu sei A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, tie and tie Black it up, the pain you feel inside The pain you are hurting you, hurting you Night goes like a knife High you are every hill, I'm so deeply warm than I'm Close like a knife High you are every hill, I'm so deeply warm than I'm High you are every hill, I'm so deeply warm than I'm Secretariado O nosso amigo Paulinho, vocalista do Roupa Nova que se foi Um grande abraço a sua família e que esteja com Deus, tá certo? Uhul 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 Minha solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de outra vez Me basta ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu agarro nossas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me vendo você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu agarro nossas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas entrego você todo dia Eu não sei se estou vivendo de emoção Deixe saudade e nada mais Do que entre os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixe saudade e nada mais Do que entre os corações não são iguais Chegou o momento agora, especial Eu quero apresentar pra vocês aqui Com o maior prazer O meu filho, Diego Van Kaster Que vai fazer uma musiquinha aqui com a gente Chega pra cá, Diego Digão, Diego Van Kaster Minha prima gênica Minha prima gênica A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos agora trazer uma Vou oferecer especialmente Pro meu grande amigo Osmazão né Componente também Também da Banda Os Cardeais Mas hoje A live é exclusiva do Neutinho Tá certo Osmar? Mas essa vai pra você aí de coração Beleza irmão? E pros demais corações Também apaixonados hein Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou pois assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Você que um outro deve estar falando Duvido ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha Tanto amor E até os erros do meu português ruim Que nessa hora você vai Vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Antes de dormir Você procura O meu retrato Mas na moldura Não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim E tudo isso vai fazer E tudo isso vai fazer Você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo Como eu Não diga nada Não diga nada Não vá dizer teu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Essa próxima música Essa próxima música vou oferecer Para meu grande amigo também Djalma Do Cabo Manel Felizmente Perdeu a sua mãe Há pouco tempo Não é Djalma Mas vai aqui os meus pêsames Mas com certeza Essa faz parte da sua história Tá certo? E os demais que curtem aí Essa música Beleza? Me deu um pouco de atenção Quero abrir meu coração E me contar Quer prazer Que prazer em outros braços Mas amor Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que tem amor em outros braços Mas ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor Amo demais uma mulher Ela pode ter desejos Amar como eu Ninguém Eis daí o meu fracasso Mas ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor Amor sei Ela não tem Amar como eu Ninguém Eis aqui o meu fracasso Me deu um pouco de atenção Oh, que modão boa, hein? E essa vai pra meu amigo Tony Lá do barzinho Da praça Da liberdade E curte muito Essa música aqui Pediu pra mim tocar ela Vou fazer ela Tá ok, Tony? Essa vai pra você De coração Essa saudade De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora De que vale a minha vida agora Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua A nossa música Nossos momentos Nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Ô, menino Os amantes do brega Essa é pra você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua A nossa música Nossos momentos Nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você 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 É lembrando do passado, né? Só vai pra vocês aí Vou andar especialmente Pra meu grande amigo Júnior também, viu? Simbora, Júnior! Música 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 Na bruma leve das paixões que vem de dentro Estou bem chegando Estou bem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo No teu cavalo, peito, do cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu te anuncio no cinto das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, do cabelo ao vento Eu só guarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens, tu vens Eu não duvido já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no cinto das catedrais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real É bom ter fome Sei lá Indecir Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Mas são assim Não acontece Todo dia Cheia de charme O desejo enorme E se aventurar Cheia de charme O desejo enorme De revolucionar Me perdi Entre os seus cabelos Pele Pele Sua pele Os seus lábios Tão macios Tão bom ter fome Sei lá Sei lá O desejo enorme O desejo enorme Revolucionar Revolucionar Cheia de charme Cheia de charme Cheia de charme Cheia de charme O desejo enorme E revolucionar E revolucionar Sexta musical Com o Niltinho dos Cardeais Galera, muito obrigado Tirando a máscara aqui um pouquinho A apresentação Dessa live de hoje é o oferecimento Da lei Aldir Blanc Idealizada pelo governo federal E prontamente Atendida pela Secretaria De Educação e Cultura Quero parabenizar aqui em nome da secretária Juliane Toda a equipe da Secretaria De Educação e Cultura Da administração Avança Espinoza Pelo excelente trabalho Só lembrando que várias cidades não conseguiram Fechar esse projeto E aqui quando chegou prontamente O prefeito Milton Barbosa solicitou Junto à secretária Juliane Toletino e ela mostrando Cada vez mais competência Conseguiu Atingir o objetivo Que foi dar apoio a todos os músicos Aqui de nossa espinoza Um abraço então para a secretária Juliane E todos que fazem a Secretaria De Educação e Cultura Da administração Avança Espinoza Prefeito Milton Barbosa Vice-Doutora Selle Deixa eu mandar um alozão aqui galera Antes agradecendo aqui o Rogério Por ter cedido esse espaço maravilhoso aqui O Recanto Verde Para que a gente possa estar realizando essa live Tá bom? Em nome da TV Espinoza Do Balanço em Gado Da Secos Foto e Vídeo A gente agradece essa parceria bacana Lá enquanto os meninos vão tomar uma água Que show bacana Tem o pessoal Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul Parabenizando Viu Niltinho? O Wilson Essa galera bacana Deixa eu mandar um alozão Para o Jorginho da Plantar Tá pedindo para mandar um alozão Para a Silvana, Matheus e Clara Que estão com ele em Canavieiras, Bahia Alô Jorge Obrigado Jorge Melissa Melissa, né? E toda a família do Jorginho da Plantar Obrigado Deixa eu mandar um alozão Para o Jefferson do Banco do Brasil Alô Jefferson, esposa Tá? Ô Niltinho Sabe quem tá mandando um alô para vocês? Paulo Tito Um abração aí Um grande abraço aí para meu brother, Paulo Tito Paulo Tito tá curtindo essa transmissão também Mandou um alozão para o meu amigo Cal Da Computec Parceiro aí das nossas lives Não é isso? Alô Natelma Obrigado Natelma Natelma acompanhando aí a nossa live também O pessoal aí Lorentina Martins José Lerrocha Doracy Né? O pessoal da Capoeira também Mandiga, Mandiga Elogiando o Niltinho Alô Jefferson Fidelcino A Dilma Antunes Joselina Rocha André Luiz Dinalva Souza Irma Tibo Lúcia Nogueira Dilma Antunes Antônia Antonina de Lourdes Maria Helena Rita de Castro Alô Rita Parabéns aí É Pelo trabalho na Na cultura aí Viu Rita? Também a Daniela Obrigado toda a galera Thaís Tolentino Matheus Gomes Elza Andrade Bebeto Caroba Lívia Nosso prefeito Mildo Barbosa Também acompanhando Rita Costa Valério Oliva Vera Oliva Valquira Oliva Vânia Oliva Viviane Oliva Dona Naí Moção Também Maria Clara Vieira Enfim Alô meu amigo Dai do Fórum Obrigado Dai Tem o pessoal aqui O Sandro O Sandro Tá mandando alusão Tá em Guarulhos São Paulo Não é isso? Essa galera bacana Deixa eu mandar alusão Pra todos que fazem A panificadora Bedita Gula Né? Parceira também Da nossa live Viu gente? A padaria aqui Próxima ponte Da entrada da cidade Vai lá e prestigir Saborei os salgados Deliciosos Da panificadora Bedita Gula Falou aí panificadora Lembrei do meu amigo Sidão Alô Sidão Obrigado Sidão Tá curtindo aí A nossa live também Tá legal? Deixa eu mandar um alusão aqui São vários alus Mas nós vamos mandar Pra todo mundo Dona Maura Aí na Santa Marta Sócra do nosso amigo Ailton Xavier Né? Mãe do Kel aí Tá curtindo Manda os vídeos aí Que tá Sintonizada aí Na TV Espinosa Curtindo a nossa live Obrigado Alô Danilo Salviola também Zelito do Arcódeon Tá ouvindo aqui Luciano Alves Obrigado É... Dona Zuleide Enfim Tá todo mundo ouvindo E quer ouvir mais Tiltinho Gera com o Wilson Se acompanhando aí Vamos lá Vamos lá Lilton Vamos mandar um abraço especial Ricardo Cruz Isso Né? Tá curtindo aí Fernando César Essa galera bacana Daqui a pouco Nós vamos mandar um alô Pra essa turma aí Que gosta de uma boa música Eu quero mandar um grande abraço A minha filha Jéssica Minha netinha Também Anderson E meu filho Ricardo Que não tá aqui presente E quero mandar essa música agora De todo coração A minha amiga Juliane Precisei de mil frases certas pra te conquistar E dançar errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura não Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Loucura não é Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura não é Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice não é Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Vamos mandar mais um alô aí Tem muita gente, né gente? Tem que ser aos pouquinhos Pra gente falar o nome de todo mundo Mais aos pouquinhos a gente vai E Amadeus da Madeforte, né? Grande patrocinador aí Apoiador da gente aí Tá patrocinando a gente aí Cem reais Valeu Amadeus Obrigado do coração E o Georges Bruno Em Montes Claros Ligado aí também O Márcio do Rio Pardo Família Rogério De Zequinha Eliana E mais Helena Natália E vai também para Daniele Júlio E Nelly Rita Lopes E toda a família Lopes Doutora Coelho Doutora Celina Doutora Celi E doutor João Também é presente Mandar um grande abraço Aqui também Lá para o pessoal do Brejo Lá de Francisco Sá A primeira banda, gente Que eu toquei Foi em Francisco Sá No Brejo Um grande abraço Lá para o pessoal do Brejo Meu amigo João Frequetita Meu compadre João Frequetita Sabe? Minha filhada Juliana Bom demais Meu amigo Railton Um grande abraço a todos Vamos trazer essa Para machucar os corações, hein? Essa é boa Música Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi igual Quem errou não sei Quem jogou fora O nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida Não tem mais amor Sem você Assim não Já pensei E já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz Por que Você não lê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Não, 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 não Diz por que não Vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Não, 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 não Não vai embora, não Não, 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 não Não, 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 não Não vai embora, não Direto ao seu coração Eu só sei que minha vida não tem mais amor Sem você é solidão Já pensei, já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Só me diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não, não vá Sempre que te amei Diga pra mim Que nosso amor Foi bom Essa próxima música vai para Genevaldo e Dijani Randinho e Nelina A Clarinha e Zinho Elva, né? E Mazinho Também para os filhos de Zete Ligado em Brasília e Juiz de Fora Beleza? Um abraço também para Lourdes e Família Em Mato Verde Vamos trazer um som Que a galera curte Que é mais ou menos assim Vamos balançar, hein? Meu amigo Xerria também Um grande abraço Vai pra você, família Música 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 Como de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te pedindo pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta A noite de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E quando faz carinho me abraça Algo lasqueira E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te pedindo pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Música 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 Vamos trazer uma do raça A galera curte que é mais ou menos assim Vamos balançar que tá gostoso demais Alô galera do Cigão Estamos nos assistindo aí Música Música Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Estou em sua casa quero ir pro cinema Você não gosta O motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eita coisa boa Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você E aí E aí E aí E aí Dê, 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 dê E aí 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 Haroldo Júnior, essa vamos oferecer para você. Está nos assistindo também aí. Toda a galera de espinosa, enfim. Tem muitos amigos que a gente na hora não lembra o nome, mas o que vale é a intenção, está certo? Vou oferecer também para minha esposa Elisandra, está nos assistindo aí. Toda a minha família, está certo? É com você, Newton. Essa é boa, hein? Faz, e desse jeito, só você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinhos de moça. Diz, a frase certa, só você sabe e me abre. É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso entregar e te sentir. É, quando se ama a gente finge que não morreu Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor nascer, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, que sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez É, quando se ama a gente finge Que não é Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor nascer, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, que sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez 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 Mais uma vez aí, aquele abraço para o nosso grande amigo Amadeus, né? Nada mais e forte. E vai também aí para o Fernando César, né? Está nos ouvindo aí, né, Fernando César? Aquele abraço para você também, grande músico da cidade aqui de Espinosa também, né, Newton? E eu quero mandar essa música agora de todo o coração, meu grande prefeito, Milton Barbosa Lima. Um grande abraço, essa é para você. Essa é para machucar os corações, né, Milton? Essa é do nosso tempo. Tira o adeus das mãos, não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar No seu olhar Me pedi mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Fica comigo, meu mel Tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, você É um pedaço bom de mim Não me entregue a solidão Meu mel, você É um pedaço bom de mim Ei, só saudade, né? E essa eu tenho o prazer Todo prazer também De oferecer Ao meu amigo Rogério Proprietário desse estabelecimento Que gentilmente Cedeu pra gente aqui Fazer essa live, né? Prazer pra você essa música Pra você, Rogério Lava roupa todo dia E agonia Na quebrada da soleira Que chovia Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude Eu entendo a juventude Transeada E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa Uma mentira Nascimento, vida e morte Quem te iria? Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Hoje pode transformar E o que diria a juventude? Um dia você vai chorar Vejo claras fantasias Eu entendo a juventude Eu entendo a juventude Transeada E o auxílio luxuoso De um pandeiro E até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Não deve vacilar Não deve vacilar E até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada 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 Sua camisa e seu alforje de caçador Ó meu velho invisível, aburrai Ó meu velho indivisível, aburrai Neblinato vai brilhante em meu cérebro, coágulos de sol Amanita matutina e que transparente, curtida ao meu redor E se eu disser que é bem sabido, você diz que é bem pior É pior do que planeta quando perde o girassol É o texto de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da ponteira E também da companheira, eu nunca dormia só Aburrai Aburrai Amor e paz Do Brasil cruza a fronteira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar Vós que bebe em sua vida, sua alma na altura que mandar São os olhos, são as asas, cabelos de aburrai Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei E se eu calei doido e tristeza você cala a boca lá Mas e calado vai ficando só pra lá quando eu mandar É buscando a consciência com medo de viajar No meio da cabeça do cometa, tirando na garra preta, no jogo de improvisar E se eu calei doido e na garra preta, tirando na garra preta, tirando na garra preta, tirando na garra preta, tirando na garra preta Vamos trazer mais uma Matando os Corações Quando penso em você Esses olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Tenho tido muitas coisas Correm os meus dedos longos Correm os meus dedos longos Correm os meus dedos longos Tem versos tristes Tem versos tristes Correm os meus dedos longos 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 Eita, saudade. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar e de perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências e sozando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer dizer pra mim. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar e de perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências e sozando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? E aí? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer dizer pra mim. Boa demais, né Wagner? Com você aí. Bacana, 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 bacana. Gera, parabéns, parabéns, Niltinho Wilson. Parabéns a todos vocês que fazem essa live maravilhosa, Niltinho. E Niltinho dos Cardeais, não é isso? Galera, ó, deixa eu mandar um alusão aqui pra Lucas Caninha. Alô, Lucas Caninha, brigadão. Obrigado pra todos. A galera do grupo Espinosa Alerta, Espinosa em Foco, Jornal de Espinosa, Futebol contra o Coronavírus e todos os grupos de WhatsApp que estão nos acompanhando nesse momento. Mandar também um alusão aí pros artistas da terra. Alô, Gabriel Ferma, aí do grupo da banda Selbinha, né? Um abração pro meu amigo Robson. Alô, Robson! Valeu, Pedurinho! Tamo junto, meu irmão! Dá um alusão aí pro Geo dos Teclados. Alô, Geo, obrigado. Alô, Geová! Geová dos Teclados. Alô, meu amigo Júnior e todos aí do Balanço Swingado. Sonorização bacana do nosso amigo Regis aqui, Balanço Swingado. Alô, Luana, aguardando o pirão, viu, Luana? Esse pirão não sai nunca, né, Lucas? Eita! Deixa eu mandar um alusão pra Tamiras Freitas. Obrigado, Tamiras, que está acompanhando a gente. Willis, seu esposo, Clériston, panificadora, bendita gula. Essa bacana aí, viu? Obrigado aí pela parceria. Meu amigo Rogério, Cida, essa galera bacana aí. Alô, Natelma! Alô, Juliane! Obrigado! Um abração pro Austaco de Canichane Família Reis. E, Niltinho, estão nos acompanhando lá. Doutor Vicente, essa galera bacana. Valeu, Austaco! Maria Eduarda, do Rio de Janeiro, doando aí uma quantia de cem reais pro nosso amigo Niltinho, pro Gero, pro Wilson, dessa live bacana aí. Niltinho e convidados, né? Alô, Dijane, doutor Genivaldo, obrigado pela sintonia. A minha amiga Célia, Célia. Obrigado, Célia. Célia do Araponga. Alô, Caculé, está ligada aí na gente também. Alô, meu amigo Joás, Viviane. Joás da Arte Vida, brigadão, viu, Joás? Valeu, meu irmão. Tamo junto. Alô, tu! É! Tu, Ricardo Rio Verde. Né? Valeu, tu! Seu Carlito, tá aí. Né? Fueiro, tá aí. Alô, Fernando César. Obrigado. Alô, Maria Clara. Gente fina, elegante, sincera. Valeu? Daqui a pouquinho tem Steel Love U. Né, Niltinho? O pessoal pedindo aí, ó. Bacana. Alô, meu amigo K, o Computec. Alô, Tony, Séculos, Foto e Vídeo. A melhor filmagem do Norte de Minas, breve, com 4K, viu? Alô, Célio e Marlene do Bela Vista. Valeu? É, um abração pra toda a galera. Cadê? Vamos lá aqui. Deixa eu mandar. Eu vou mandar alô pra todo mundo, enquanto o Niltinho e a galera tomam a água aqui. Alô, Val Liva. Obrigado. Nilza Silva, Sônia Botelho, Jamara Tolentino. Alô, Dábio. Alô, Zinho. E o Galão da Massa. Vai ou vai, Dábio? Vai sim. Pode ter calma. Vitória Barreto. Alô, Lindacir, Quinha. Essa galera bacana. Lindacir da Soveteria Frescão. Obrigado, tá? É... Júlia Vieira. Obrigado. Vitória Barreto. Alô, Dábio. Luz Dias. Um alô pro Mano Alencar. Só música boa. Itô Magalhães. É... Rita de Cássia. Top. Toda a família Cefloque. Gonçalves Lopes. Um abraço. Lorentina Martins. Alô, Vá. Valeu, Vá. Irma Thibault. Valeu, Irma. Obrigado pela sintonia. Alencar Alves Dias. Vitória Barreto. Né? Norma Castro. Obrigado. Deixa eu mandar uma alusão pra Marta. Doutor Adão. Essa galera bacana. A Leandra Neves. Circo Mágico. Maria dos Anjos Jesus. Está em Tauape, Bahia. Valeu, Giro. Olha, Giro. Mandando alusão Tauape, Bahia. Bom. Bacana. Celinha Barreto. Dilma Antunes. Que eu ouvi canteiros. Artur Guimarães Neto. Que eu ouvi escorpio no time. Está em Jacaraci. Valeu? Daqui a pouquinho tem aí Elza Andrade. Deixa eu mandar uma alusão aqui, ó. Lia do Bacana e Família. Alô, Lia. Pessoal Tauape. André de Mato Verde. Alusão aí. Alô, André. Obrigado, André. Monte Azul e Peso. Curtindo essa live do Niltinho. Doze cardeais. Um abraço pra aniversariante Micaela. Parabéns. Felicidades. Muitos anos de vida, Micaela. Um alô pra Cláudia e toda a galera do Rio de Janeiro. É. O Carioca também, ó. É bom de praia e bom de live. Não é isso? Apreciando aí o que há de melhor da música. Não é de sua época não, viu, Luana? Um alôzão aí pra Day e Cristiano. Em Caculé. Nazinha e Rio do Antônio. O sudoeste baiano. E fechado aqui na live de Niltinho dos Cardeais. Alô, Gileno. E Dona Azulês. Obrigado. Alex, Cristof. Marlene de Beto. Alô, Marlene. Curtindo. Deixa eu mandar alusão pro Júlio. Pra Graça. Essa toda galera bacana da Rua da Resina. Curtindo essa live bacana. Essa live é um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura através da Lei Aldir Blanc. Tá bom? Um projeto do governo federal que algumas prefeituras não conseguiram, mas daqui, graças a Deus, conseguiu fechar todo o projeto. E está colaborando com os artistas da terra que vivem essa defasagem de shows devido a essa pandemia que, se Deus quiser, vai passar logo. E aí a gente vai voltar àquelas atrações, vem aí o São João, se Deus quiser, o prefeito Milton Barbosa já falou. Se vacinar a turma toda, volta a todos os shows. Enquanto isso, a gente pede colaboração, distanciamento social, use máscara, passe álcool gel, evite aglomerações, tá bom? O número de casos coronavírus tem crescido em todo o norte de Minas, de Minas Gerais, do Brasil, mundo afora. Então vamos fazer a nossa parte, tá bom? E com certeza isso tudo vai passar, se Deus quiser e Ele quer. Um abração para a Lorentina Martins, Sandra e Azemar, Edileia e Ailton, Walter Paixão e todos os espinosenses em BH, colônia espinosense em BH, ligada nessa live maravilhosa, através aí da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Espinoza, Administração Avança Espinoza, nosso prefeito Milton Barbosa e vice-doutora Sérgio. Tudo pronto, hein, Milton? Oi, Vaguinho, eu também queria mandar um amor especial para a minha família. Viu minha em Guanambi e família, na Emonsão, na Espiranha e família, não sei se está em Espiranha e onde ela estiver, né? Maria Aura e família e todos meus familiares, meu filho, Matheus e família, um abraço a todos, ok? Ô, Wilson, chegou uma mensagem aqui do nosso amigo Joás da Arte Vidros, manda comunicar para o Milton Barbosa e para todos os cruzeirenses que não vai subir ninguém. Não sei o que é, mas se não vai subir ninguém, paciência, né? Vai subir o quê, rapaz? Ah, não, rapaz. Vai subir sim. E mais uma vez eu quero mandar mais uma vez aqui um grande abraço e lembrar da minha família lá em Matosinhos, todos os meus familiares em Matosinhos, minha irmã Cláudia no Rio de Janeiro e a minha família também em Janaúba, tá certo? Minha família aqui também em Janaúba e quero mandar um grande abraço todo especial ao meu amigo Paulo Tito e essa música eu quero mandar para ele. E aí E aí Alô, PT! Saudade, meu brother! Alô, PT! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou Fazer uma zoeira aí, beleza? Essa vai pra você, Toninho Ô menino, agora dá pra tomar uma É só saudar Deixe-me que é nascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era na cama Minha esposa e dama A minha namorada Você era na cama Minha prenda e dama Antes daquela carta E você escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava Procura Procura Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Sofrendo por você Já faz alguns anos Que talvez por você Que talvez por engano Você quer voltar Não tem seu perdão Não tem seu perdão Mas o meu coração Pede pra você voltar Não vou resistir Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte à nossa cama Volte à nossa cama E venha me aquecer E não vai mais embora Se você for alguém Chora E se alguém Chora E se alguém E não vai mais Embora Se você for Alguém Chora E se alguém Sou eu E não vai mais Embora Se você for Alguém Chora E se alguém Sou eu E não vai mais Embora Se você for Alguém Chora E esse alguém sou eu Com saudade Gente, mais uma vez Vamos agradecer aí Ao prefeito de Espinosa, Milton Barbosa A secretaria, né? Pelas Eriticultura A Juliane Todos Que contribuíram pra esse evento maravilhoso Bacana, Gênero Gênero é o seguinte, ó Pessoal, a live tá bombando Nós temos aqui 158 ao vivo, tá? O pessoal na Praça da Liberdade Tá com as televisões todas ligadas Deixa eu mandar uma alusão pro Meu amigo Dai do Açaí Caroço do Espeitim O Gilmar lá da Copaz As televisões estão todas sintonizadas Deixa eu mandar alusão pro Eustaco Tolentino do blog também Tá na praça aí com a Linda Cia, o Quinha A galera toda curtindo aí Selene Castro Leal O guitarrista é muito bom, viu Wilson? Nota mil, viu? Aí, ó Pessoal pedindo folha seca É... Um salve de Bandeirantes do Oeste de São Paulo Alô Cleia, valeu Maria Aparecida nos dos Anjos Maria Áurea Rodrigues Enfim, Nilta, é o seguinte O pessoal tá perguntando se você Não tocou ainda a Steel Love You Do Scorpio, mas tá perguntando se tem como voltar e cantar mais um pouquinho Alô Luciana, deixa eu mandar alusão pra Luciana, professora Obrigado Luciana Apolinário Apolinário, obrigado viu Lu, parceira aí Tá sempre na audiência aí das lives da TV Espinosa Obrigado, alô meu amigo Ney Do bairro Solidade Alô Ney, Ney Santos, valeu? Obrigado Ney É Flávio, manda um alô aí Alô Flávio, tá mandado um alô meu irmão Aqui é sim Valeu Patrícia Doutora Patrícia Oliva, fisioterapeita Obrigado Alô Joás Quem é o alô aqui pra Tininha e Nego, Rico e Juliana Tá todo mundo curtindo a nossa live Um abraço pra Célia e Marlene do Bela Vista Valeu gente Enfim, tá todo mundo aí curtindo essa live maravilhosa Proporcionada pela Secretaria de Educação e Cultura Da Administração Avança Espinosa Muito obrigado Mais uma vez A Secretaria de Educação e Cultura Juliana E toda a sua equipe Por ter proporcionado aí Não só pros artistas da terra Mas também pra todos os telespectadores, né Nós temos aí Milhares de pessoas que estão sintonizadas aí Nesse momento, nessa live de Niltinho e Banda dos Cardeais Niltinho, o pessoal tá pedindo pra voltar aí Giro, não tem problema se saltar uma música ou outra Mas as internacionais Como é que fazem? Tem jeito? Vamos fazer mais um aqui Depois a gente volta com as internacionais Volta, né, Giro? Aí, ó Galera, é o seguinte, ó Gira, bacana Marquinhos Rodrigues Alô, Marquinhos Rodrigues Mandou uma ilusão pra você, viu, Giro? Falou que você canta demais Obrigado, hein, Lila Marquinhos Rodrigues Valeu, Marcão Valeu, meu irmão E aí, Niltinho Vamos lá, então, Gira Vamos fazer essa aqui oferecida, então, pra Marcos Rodrigues Que ele tá lá no Escuta, né Vai pra você, Marcos E vai pro nosso amigo Fueiro Lá em Montes Claras Nosso amigo Fueiro Teu corpo pereceu Pediu, me suplicou Me perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Vamos lá! Eita saudade Essa é pra comer água, negão Me perguntou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Vamos trazer mais um modão Pra todos que estão aí na praça Nos assistindo Essa vai pra você, hein? Essa vai ter perdão A mulher, rapaz Tá sofrendo Tá largado, coitado Você mentiu Quando jurava Para mim Fidelidade Foi apenas Um escravo Da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes O seu pranto Enxuguei Por pensar Que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim Do nosso caso Na verdade Só nos restam Decornações Não toque em mim Hoje descobri Que você não é nada Não podemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim Do amor Sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu Amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe A gente pode ser feliz Vamos lá Oh saudade Oh saudade Viu Viu Seus olhos Brilhando De tanto Amor Então Resolvi Me entregar Completamente Você me ensinou Os caminhos E a mais pura Verdade Felicidade Eu conheci Te amando Loucamente Você me ensinou Os caminhos Do amor Verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Eu acreditava Quase Pouque No momento Em que Fiquei Sabendo Que Liberando Para Outro Eu Estava Quem será Seu Outro Amor Por 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 Me Traiu Desse Jeito Vem Arrancar Esta Dor Que Você Colocou Dentro Do Meu Peito Alô, Luciano, Valderino Ah, pedido aí, vamos fazer um repeteco pra você dessa música aqui, beleza? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Olhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Em mim uma paixão nascia, entre a penumbra e o rosto Da janela pra mim sorria, um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus, meses depois de uma carta E nela a palavra a Deus Fui ser esteiro, cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Beleza gente, estamos chegando ao finalzinho, vamos fazer a caideira aqui Mais uma vez agradecendo aí, há séculos foto e vídeo O sonorização aí também, de régio né, do balanço fingado E é isso aí, vamos fazer as caideiras aqui, beleza? E é isso aí, vamos fazer as caideiras aqui, beleza? Oh, você é meu amor 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 Yesterday I bought your sweat I got a hat Put on your wedding on Choke all you on your body They won't have kind of met my way You are my love You are the only best way You are my love For you do can't get out the days Who you want, my love Who you want, my love Who you want, my love You are my love You are my love Times were gotten lonely I must be lonely I must be lonely Put on your wedding on You are my love Who you are, my love Who you are, my love You are my love Yes Bom demais Vamos fazer a caiteira aí Gente, essa música é o seguinte Essa música é muito antiga Essa música foi uma das primeiras músicas que eu cantei E eu devo isso ao pessoal do Brejo De Francisco Sá Um grande abraço ao pessoal do Francisco Sá Que me fez essa pequena figura musical Eu agradeço a todos eles João Prequetita Railton Cecílio Olavo Um grande abraço a todos vocês E muito obrigado Por vocês fazerem parte da minha vida Tá certo? Valeu gente Essa é a caideira, hein? Quero encontrar As palavras pra dizer O que existe em mim Só por causa de você Pode ser querida Que você nem pense em mim Mesmo que eu sofra Eu lhe falo mesmo assim Todo amor que alguém Já tentou juntar em vão Saiba meu amor Que está do meu coração Mas eu sofro tanto, tanto Todo mundo vê É só por causa de você E é só por causa de você Pode ser querida Que você nem pense em mim Mesmo que eu sofra Eu lhe falo mesmo assim Todo amor que alguém Já tentou juntar em vão Saiba meu amor Saiba meu amor Que está do meu coração Mas eu sofro tanto, tanto Todo mundo vê Que é só por causa de você Como tanto, tanto, tanto Todo mundo vê E é só por causa de você Gente, brigadão aí A cada um de vocês Chegamos ao finalzinho Dessa live Mais uma vez agradecer Ao prefeito Milton Barbosa Prefeitura Municipal de Espinosa A secretária Juliane Wagner Jornal de Espinosa A Séculos Foto e Vídeo Dando cobertura Essa live maravilhosa Também A sonorização de réde Da banda Balanço Fingado E aí Foi a live Beleza? Obrigado a cada um de vocês E até o próximo encontro Se o bom Deus permitir Não é isso, Newton? Alô, um grande abraço Aí no coração de vocês Muito obrigado por tudo E até uma próxima Se Deus quiser Tá certo? Um abração Tchau, tchau Obrigado a todos Tchau Tchau, tchau